Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. E um dos institutos de pesquisa que eu mais divulgo aqui no canal é o Quest, que faz, no geral, pesquisas muito boas desde as eleições de 2020. E é um instituto que tem resultados bastante confiáveis, que foram se demonstrando ao longo desses anos bastante confiáveis, usa métodos muito transparentes, e ele é menos conservador que o Ibope, né, hoje PEC e o Datafolha, na hora de formular suas perguntas. O Quest costuma fazer vários questionamentos diferentes, que não costumam ser feitos com muita frequência, enquanto o Ibope e o Datafolha bastante se restringem a perguntas que eles já aplicam há muitos e muitos anos. Isso, no geral, é muito bom. Acontece que, dessa vez, a Quest fez uma pesquisa que está se proliferando bastante, está sendo colocada mais ou menos como uma pesquisa eleitoral para a eleição de 2026, que está muito distante, e essa pesquisa ficou muito ruim. Ela foi muito mal formulada. Gente, um dos principais pontos numa pesquisa de opinião pública de qualidade, além de você montar uma amostra adequada, saber treinar bem as pessoas que vão fazer as perguntas nas ruas e tudo mais, está justamente na formulação da estrutura da pesquisa. Isso vai desde a formulação das perguntas, até mesmo a ordem em que essas perguntas são feitas, porque isso pode alterar bastante os resultados, até mesmo detalhes, por exemplo, quando é uma pesquisa sobre em quem você pretende votar, você apresentar um disco com o nome dos candidatos, e aí a pessoa, ela pega o disco e não fica induzida a escolher, por exemplo, quem está em primeiro lugar numa lista, e por aí vai. E essa pesquisa foi uma catástrofe em todos os sentidos, gente. Não dá para levar o resultado em consideração, porque ela pecou justamente na formulação das perguntas. Gente, vamos lá. O primeiro questionamento feito. Você acha que Lula merece mais uma chance como presidente em 2026? 42% respondeu que sim, 55% respondeu que não, 3% não souberam responder. Qual que é o problema nessa pergunta, gente? Gente, você acha que Lula merece mais uma chance em 2026? Quando você pergunta se uma pessoa merece mais uma chance, você está colocando como pressuposto que ela cometeu algum erro, ou que ela está errando. Você pode achar que Lula tal, não está errando. Mas um instituto de pesquisa, quando faz um questionamento como esse, ele não pode, ele precisa evitar ao máximo, induzir a pessoa que está respondendo a dar uma determinada resposta. E aqui não. Aqui você está induzindo a pessoa a dizer que Lula não merece mais uma chance. Não, mais uma? É a terceira vez que ele está aí? Certo. É muito mal formulada essa pergunta, chama muita atenção. Você poderia fazer uma pergunta nessa linha, né? Já que você quer entrar nessa coisa de merecimento. Você acha que Lula merece ser eleito mais uma vez? Você tiraria um pouco desse viés. Não acredito que a Quest, que o seu diretor Felipe Nunes, que eu respeito bastante, tenha feito isso de mal-caratismo. O Felipe Nunes, inclusive, ao ser questionado no seu Twitter, a respeito do motivo de ter formulado a pergunta dessa forma, ele disse o seguinte, olha. Para quem não se lembra, o merecimento tem se mostrado um ótimo preditor de voto. Foi assim que acompanhamos ao longo de 2022 a aproximação de Bolsonaro e Lula ao longo da campanha. Começar a fazer este questionamento agora nos permite ter uma série histórica com a evolução deste sentimento até 2026. E aí ele colocou um gráfico mostrando como que foi calculado esse merecimento. O ponto, gente, é que primeiro de tudo, se a pergunta sobre o merecimento na eleição passada possibilitou em grande grau que você medisse a tendência de resultado nas eleições, a pergunta normal da Quest, a mais tradicional, que é em quem você pretende votar, também mediu isso de forma muito eficiente. Em quem você pretende votar mediu, na eleição de 2022, nas pesquisas da Quest, inclusive, o crescimento do Bolsonaro na reta final, o afunilamento da distância entre ele e o Lula. A pergunta é mais tradicional. Segundo ponto, naquela ocasião você estava comparando dois candidatos que já foram presidentes da República, o Bolsonaro era presidente, então você acha que Bolsonaro merece continuar na presidência? Contra. Você acha que o Lula merece votar? Votar? Voltar, né? Então, assim, havia um cenário completamente diferente que tornava este comparativo viável. Ok? E repito, quer manter uma medição nessa linha de merecimento? Pergunta, merece ser eleito de novo? Mais uma chance? A coisa fica complicada. Você induz o eleitor, a gente induz de lavado o eleitor a dar uma outra resposta. Pode até ser que o resultado não fosse muito diferente. O Lula não está na melhor situação de aprovação, nem de longe, que já teve, por exemplo, no ano passado. Mas, fica em dúvida. É uma pergunta que induz a resposta. Pesquisa eleitoral tem que evitar isso ao máximo. Ok? Aí depois você tem uma pergunta. Essa acho que não há nenhum ponto a se criticar. Nas eleições presidenciais de 2026, quem que você gostaria de... Você votaria ou não votaria ou não conhece? O único ponto dessa pergunta é que ela vem depois da outra. Como a outra já induz a um determinado pensamento e a ordem das perguntas faz diferença, prejudica. Mas ela, por si só, está aqui mais neutra. E só para fazer uma análise breve aqui, a pessoa que se sai melhor nessa pesquisa é o Tarcísio. É o Tarcísio de lavada, inclusive colocando no âmbito as pessoas de esquerda, porque ele tem uma pontuação considerável de 28 pontos. Está pouco abaixo da Michele Bolsonaro e do Haddad, por exemplo. Mas é muito desconhecido. Esses 39 que não o conhecem, uma parte desses 39 pode ir para o votaria. Então, o Tarcísio se demonstra aí com um tremendo potencial. Ok? A única análise que a gente pode fazer da pesquisa inteira, ainda com o cuidado do viés de ter sido feito depois de uma pergunta problemática e mal formulada. E aí a outra, mais um problema, gente. É muito impressionante, porque a Quest não costuma fazer isso e fez assim um combo de horrores. Quem seria melhor para enfrentar Lula em 2026 se Bolsonaro não puder concorrer? Gente, é fato dado que Bolsonaro não poderá concorrer. Bolsonaro está inelegível. Para o Bolsonaro poder concorrer, você teria que ter uma reviravolta gigantesca. Uma reviravolta maior do que aquela que permitiu com que o Lula concorresse. É uma reviravolta mais extraordinária. Porque ali na questão do Lula já havia há muito tempo o vazamento das mensagens de Dalavajá. Todo um contexto que enfraqueceu a condenação dele. O Lula, quando foi preso, na véspera de ser preso, teve o julgamento daquele abascorpos preventivo no STF, que o resultado foi muito apertado. Foi um resultado de 6 a 5. Então a gente estava falando ali de por pouquíssimos ministros do Supremo você não tinha tido uma reversão da condenação. E uma mudança de configuração no STF, uma mudança de pensamento de qualquer ministro do STF poderia colocar o Lula de novo no jogo. No TSE você teve praticamente um consenso com relação à ineligibilidade dos Bolsonaro. Você não vai ter uma grande mudança na composição do Tribunal Superior Eleitoral num sentido que possa favorecer o Bolsonaro até 2026. Então assim, é um fato, gente. Se a terra fosse plana, o Bolsonaro não pode concorrer. Você poderia até perguntar qual seria a melhor pessoa para enfrentar o Lula em 2026 caso eventualmente o Tribunal Superior Eleitoral liberasse o Bolsonaro. Como tudo sempre é possível, você coloca essa condicionante mais clara. Você não coloca como uma coisa assim, se Bolsonaro não puder concorrer, como se fosse um grau de dúvida gigantesco se ele possa ou não concorrer. Aí aqui, Michel e Bolsonaro em primeiro, Tarcísio, Ratinho, Romeu. E uma pergunta que é horrível em outro sentido. Em outro sentido. Qual é o motivo dela ser horrível, gente? Se eu sou uma pessoa que gosta do governo Lula e que quer ver o Lula saindo vitorioso em 2026, eu vou responder aqui, por exemplo, a Romeu Zema. Eu considero que o Romeu Zema é o mais despreparado e com menor potencial de vitória como o Lula. Eu quero o Lula, eu vou escolher aqui o Zema, que tem uma chance maior de sair derrotado. Então não mede exatamente quem que o eleitor prefere nesse universo de bolsonaristas, de possíveis candidatos do Bolsonaro. Não, mistura isso com outra coisa que não tem nada a ver, que é quem a esquerda gostaria de ver concorrendo com o Lula para que o Lula ganhe. Tá? Então mais uma pesquisa que não faz o menor sentido. E aí depois uma pergunta isolada, se o Bolsonaro escolher Tarcísio como seu candidato em 2026, você votaria em Lula ou votaria em Tarcísio? Ou votaria em branco, nulo, não ia comparecer? Ou não sabe, não respondeu? Aí 46% disse Lula, 40% Tarcísio. Gente, qual que é o problema aqui? O problema aqui é mais simples. Até faz sentido a pergunta em si. Você quer condicionar o voto no Tarcísio na comparação com o Lula, sabendo que ele tem apoio do Bolsonaro. Que nem se fosse alguém apoiado pelo Lula, você colocaria ali se o Lula escolhesse Haddad, por exemplo. Porque são as duas maiores figuras políticas, as mais influentes do país, que tem maior capacidade de transferência de votos. Ok. Mas só se perguntou sobre o Tarcísio? Por que não se perguntou sobre a Michele Bolsonaro? Por que não se perguntou sobre o Romeu Zema também? Sobre o Caiado e o Joatinho Júnior que eles colocaram na pergunta anterior? É como se acaba se publicizando o nome do Tarcísio como um candidato em 26. E nem deve, acredito eu, ser o candidato. Acho muito mais provável que o Tarcísio concorra a uma reeleição em São Paulo para depois tentar trilhar o caminho para a presidência lá em 2030. Mas aí a minha visão com relação à forma como ele vem se articulando e como o entorno do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro vem se articulando. Mesmo se fosse o mais provável. Qual é o sentido de fazer essa pergunta de forma isolada? Então, assim, é para ressaltar para vocês o quanto é importante nessas pesquisas eleitorais, além da gente observar a credibilidade do Instituto, além da gente observar a metodologia utilizada pelo Instituto, o momento em que a pesquisa foi feita, uma pesquisa feita em determinado momento, ela pode sair prejudicada. A gente teve aqui sua pesquisa também coincidindo com a tragédia no Rio Grande do Sul. O IPEC suspendeu a pesquisa durante a tragédia, porque aí não pode fazer campo no Rio Grande do Sul e você não ter a pergunta sendo feita no Rio Grande do Sul pode mexer em alguma medida com o resultado. Sem contar que você evita, quando é uma pesquisa não tão urgente, porque a eleição é daqui a muito tempo, deixar que fatos muito imediatos interfiram na sua sede histórica. Mas nem querendo entrar nesse campo, você também precisa, na hora de discutir a confiabilidade de uma pesquisa, além de todos esses fatores, prestar muita atenção na forma como as perguntas são construídas, na ordem como elas são colocadas e no jeito como elas são perguntadas, na forma como é a abordagem. Em quem você precisa votar não é uma listinha de 1 a 10, é um disco em que cada candidato está meio que, para quem vai responder e pegando esse disco fisicamente na mão, vai ali, isso não vai influir na resposta que será dada. Uma pesquisa, ela busca medir o sentimento da população em um determinado momento, sobre temas variados. Essa pesquisa, ela não fez isso. Ela não fez isso nem de perto. E eu espero que o Instituto Quest se retrate, gente. Porque não precisa ser uma pessoa entendida nessa temática para perceber que isso aqui está muito mal feito. Tá legal? Vamos seguir acompanhando, vamos ver se tiver alguma retratação da Quest e tudo mais. Esse, assim, muito esquisito. Muito esquisito e não acho que foi de mau caratismo. Acho que foi um erro, né? Pessoas erram. Institutos também podem errar, mas a gente precisa criticar. Qualquer momento, estou de volta com mais informações a todos. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, é só comentar aqui embaixo. E até a próxima, gente.